Esta voz tem a sua cara, o concurso onde você vai ganhar uma camiseta da Canicos Moda Nerd, camisetas do Machadinho, essas que estão aí ó, é, camisetas com Machadinho fazendo cosplay, camisetas com Machadinho dizendo coisas que a gente diz nos vídeos, essas camisetas, onde vocês que participou do nosso concurso vai ganhar a camiseta. Esta semana estamos com oito vídeos, todos com a mesma abertura, tá? Você vai clicar em outro vídeo, e é o mesmo vídeo, não, não é o mesmo vídeo, é outro vídeo, com outro participante, oito vídeos, oito participantes, você vai assistir os oito, os oito estão aí no canal, estão na playlist do Esta Voz Tem a Sua Cara. Assista aos oito vídeos, escolha a frase que você gostou mais e curte. As curtidas são a votação. No fim da semana, no dia 19, nós vamos contar as curtidas dos oito finalistas, e aquele que tiver mais curtidas vai ganhar a camiseta e nós vamos anunciar o vencedor no dia 20 de dezembro, agora, na próxima sexta-feira, no Papo Ao Vivo. Agora, vamos ao participante de hoje, Alexia Vitória. Papo com Machado não ser só uma verdadeira aula de teatro e dublagem, mas também uma grande aula pra vida. Muito bem, se esse foi o vídeo que você mais gostou, a frase que você gostou mais, você curte aqui embaixo, tá? E um desses oito, um dos oito vai ganhar a camiseta, e você que não pode ganhar a camiseta, participou e não entrou, ou não participou, aqui embaixo do vídeo tem o link pra Canicos Moda Nerd, e tem o WhatsApp, pelo qual você pode falar com o Kitsune e encomendar a sua camiseta. Kitsune e encomendar a sua camiseta.